Olá pessoal, tudo mais sobre esse vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA Online pra gente dar uma olhada e mais outra coisinha do Motoclube aqui, né? Que elegância, né? Você vê o Motoclube elegante assim, cara, tem até jeito de cabelo vermelho, né? Então, vamos aqui olhar mais um contrato, no vídeo passado a gente viu o contrato ali, né? Do cara que a gente foi salvar lá, da delegacia, né? Deu outras confusões com a galerinha da pesada, então agora a gente vai fazer mais dois contratos que tem ali, né? Que vocês pediram pra eu fazer, então vamos levantar aqui, vai querida Como é que levanta mesmo, gente? Só tem a gente que tá aqui na sessão, cara Eu não tô achando ruim, né? A gente tá achando ótimo Os moços aqui tudo na elegância, vamos aqui então pegar mais um contrato E obviamente galera, confira aí na descrição a playlist com todos os episódios dessa série elegante, né? Espero que dê, deixa eu ver, eu acho que dá pra gente fazer, né? Bobeou, perdeu, procure-se Motocicletas que pertencem a outra equipe Será que dá pra fazer? Porque só tem a gente aqui na sessão, não sei, vamos ver Cadê a outra equipe? É, diremos quem? Onde e como? Você busca pagamento ao entregar, tá certo Será que dá pra fazer? Dá, cara Roupe as motos e leve até o local de entrega Vamos lá Vamos sair aqui Olha todo mundo com a moto elegante e com a moto tachucha, né? Não consigo mesmo, cara Eu vou com essa moto aqui Que ela deu uma sortezinha, né? Vamos com ela, cara Quem vai vir comigo? Vamos, Matheus Vá até a vila de pescadores Beleza, vamos lá então Beleza, vamos lá então Na vila dos pescadores Dos pescadores Deixa eu colocar aqui um colete Tô gravando esse vídeo Em sequência do anterior Por isso que minha vida tá baixa Ai, meu Deus do céu Os inscritos estão se matando Não conseguiu, né? Vamos embora, cara Vamos ali pro ponto Vamos, moço Vamos ali pro ponto Que a gente tem um tempo, cara O restante eu fiquei voando Agora que eu percebi Não conseguiu, né? A gente tem um tempo pra chegar lá Vamos correndo, correndo, correndo Provavelmente é tempo Pra executar a missão A gente tem o que? Meia hora aí Acho que dá tempo, né? O suficiente Toda vez eu tô ganhando aí Esse RP da Rockstar Obrigado, Rockstar Vila de pescadores Então a gente vai roubar Umas motos deles Ai Muita habilidade, cara Brinca com o ET A gente vai roubar Provavelmente umas motos Né? Porque, né? DLC e tal Pra levar Eita A gente viu os negócios Bugando em Rockstar A gente tá vendo Ó esse carro voando Eita Ó esse carro voando Pra entregar Ai, meu Deus do céu Eu tô brincando muito Olha o tempo, ET Olha o tempo Os inscritos Eu não sei onde eles estão, né? Eles estão por aí A gente vai chegar, né? Vamos conseguir ir pra lá Mas todo mundo tá marcado ali, cara Você acabou de receber o convite Eita, mano Outro comando Esquadrão suicida Gente Eu acho que É uma referência, né? Porque eu morro sempre A galera acha que lá Esquadrão suicida Entendeu? Engraçada essa piada Ai Chegamos, cara Chegamos aqui Ó Um inscrito já chegou ali A gente tem que roubar uma moto Tem um inscrito aqui comigo E já tem um aqui Ai, meu Deus do céu Passei do lugar aqui, cara E tem outro vindo aí também Então vai dar sim Pra gente roubar as duas motos Tranquilamente A outra moto Ai, meu Deus do céu Vai, galera Atira aí, ó Não tem ninguém pra atirar, não É porque a gente tá conseguindo, né? Vai, mano Ai Isso, véi Atira nos caras aqui, ó Matando Cadê a moto? Aê, mano Deixa eu subir aí, Genivaldo Com tu Opa, aqui Vai, Genivaldo Pode ir, mano Ó a demora Augusta não tá conseguindo Bora, gente Vamos Agora não vai dar pra ir todo mundo, né? Mas, enfim Vai seguindo aí, cara Vamos lá, cara Entregue no local de entrega Opa Beleza Vamos lá Vamos indo Não sei se vai ser Tenso ou tranquilo Mas Eu tô com uma moto Que não pode destruir, né, Priscila? Vamos lembrar disso Foi tranquilo, né? Na delegacia eu achei mais horroroso Talvez esses caras aqui sejam Ai Eu tô ligada porque Mas tem um inscrito aqui comigo, né? Então qualquer coisa ele sai atirando Eu não sei se vai ter muito Tem um inscrito também de helicóptero Então Aqui Esse comando é assim, cara É elegância Que é proteção 100% Tô pensando em abrir uma empresa de segurança Com esses ETs, né? Tá todo mundo rico, cara Olha a carreta furacão vindo ali atrás Vamos indo Pra gente entregar lá E eu acho que vai ser mais uma entrega tranquila Será? Tipo que a gente não vai ter problema nenhum Só aqueles pescadores ali Se foi A primeira Foi muito mais tranquila Né? Muito mais tranquila Mais tranquila não Mais difícil Eu tô trocando tudo Porque Ai Será que é polícia? Não, não Tá atrás de mim, não Pelo menos de mim não é Eu não sei se é de algum ET aí Nem desse moço aqui também Então eu não sei Vamos indo A primeira foi muito mais complicada Porque tinha polícia A gente pegou o que? Level 3 ou 4? Né? Mais ou menos De procurado E... Sei lá, cara Essa aqui eu tô achando muito tranquila Vamos ver no local lá da entrega, né? A gente não terminou ainda Vamos ver Pelo que eu vi a missão É só isso A gente vai roubar O... As motos aí Da gangue E já era Vamos chegar lá, cara Pra ver A primeira foi muito mais alvoroço A gente teve que entrar na delegacia Matar Os policiais Até descobrir a sala Que tinha a chave O cartão, sei lá Pra liberar o cara da cela Demorou um pouquinho Mas a gente conseguiu, né? Segurar Só tava eu e mais dois ETs Então Vamos ver, cara Agora já encheu a sessão De ET Ai, meu Deus do céu Vamos chegar lá no local É até que Longinho, né? Ainda falta 4km Pra chegar lá Tá O percurso Mano, eu não vou Eu ia cortar a caminha Mas tem um rio aí, ó Vai dar errado Imagina Deixa eu rodear aqui, cara Tá tão tranquilo Que não há necessidade De cortar a caminha Se eu pego Ah Alguém destruiu minha moto Que deselegante Mas vamos indo, cara Tá tranquilo e favorável O outro moço Tá lá na frente já É tipo aquelas Sanches, né? É Tá bom, cara A gente vai roubar, mano Pensei que eram as motos esportivas E pá Não sei o que lá Mas não é não Não é porque Ele prefere moto assim, né? Vamos indo, cara Ainda falta 3km 4, praticamente, né? Pra chegar lá Bem de boa Essa DLC Aqui dos motoqueiros Eu tô achando muito da hora Cara, cara Sei lá A Moamba A Moamba Me prendeu bastante, né? Porque eu fiz muita live Joguei muitas horas Das Moamba Ainda quero voltar a jogar Moamba Cara, eu gosto Eu acho da hora E aqui tem muita coisa Pra tu fazer Essa DLC O GTA Online em si Tem muita coisa agora Pra tu fazer Te vicia mesmo Rafaela morreu O que que é isso, cara? Eu pensei que ele tava tentando atirar em mim Ai, meu Deus Ele tava comigo Tadinho, mano Morreu Chegamos, galera Mais uma missão tranquila Não teve muito alvoroço, não Foi mais a caminhada mesmo Pra chegar até aqui Ó, o moço já entregou a dele Vou entregar aqui A última Missão cumprida E.T. entregou 2 e 2 motos Né? Que elegância A dificuldade dessa missão aqui Seria mais uma vez A gente ir É... No caso Com outros motoclubes Seria isso Como não tem ninguém na sessão Eu não tive culpa, né? Só tem a RTD, ó Não tivemos nenhum problema Só tem uns carinha lá A gente matou Na elegância E já... Que que é isso? Na elegância E já era, cara E... Enfim É isso aí, né? Mais um contrato feito Eu vou gravar agora o próximo pra vocês Mas vocês vão ver no próximo vídeo É isso Espero que vocês tenham curtido Se gostou, como sempre Não esquece de deixar aquela avaliação Deixar aquele like E a gente se encontra, então No próximo vídeo Opa Tá, cara Obrigado Né? Elegância, cara Muita hora Vamos fazer, então, mais um contrato E isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau